A gente vai mostrar a postagem do Marcão, ídolo palmeirense. O Marcos não perde uma oportunidade. E ele postou aí, Flávio Prado, você que vai gostar dessa postagem. Já tem mais título sul-americano que muito time aí, hein? Bú! Olha aí. E a fotinho da Bel Ferreira dando um sorrisinho. Então, Flávio Prado, eu passo pra você a palavra com essa postagem aí do Marcos, ídolo palmeirense. Maravilha, tem que tirar sarro mesmo. Adoro o cara aqui. O futebol vive disso. Ó, futebol, ele era assim. Quando eu conheci o futebol, quando eu gostei muito, e por isso entrei no futebol, era uma grande gozação. O futebol valeu. Você vê que até hoje, quando eu posso, eu tiro sarro mesmo. Porque o futebol que eu aprendi é esse. Futebol de gozação. Tira sarro do seu parceiro. Se você não puder tirar sarro, é que nem quando... Isso é você que fala, não, porque eu tô fora disso. Mas quando sai com uma grande mulher, tem que contar pros outros. Claro! Então, senão não tem graça. É a mesma coisa que o time, que o time ganha o título. Só tem graça se você tirar sarro do time do outro. Senão não tem sentido isso aí. Tá certo? O outro perde, você tira sarro do futebol. Aí apareceu essa bandidagem organizada, e aí eles se transformaram em cingueiros. Isso é outra coisa. Mas o futebol que eu conheci é do sarro. E o Marcão é maravilhoso. Ele tira sarro. Ele tira sarro até dele, quando ele perde. Mas pra que foi o recado? Olha, tem alguns, né? Tem alguns. Tem um, principalmente, que depois, se você me permitir, com lágrimas nos olhos, a gente falar, que ontem foi com o atras do América Mineiro, né? Na Libertadores. Mas eu acho que não... Mas não vamos falar disso. Não vamos falar do Palmeiras. Mas eu acho que ele se referia a esta equipe. Mas como assim com o atras do América Mineiro? O América Mineiro não tem título de Libertadores? Só porque o América Mineiro ganhou do Guarani do Paraguai. Mas também não perde do Guarani do Paraguai. Aí é uma questão de visão, quando você quiser olhar. Ele pode não ter título, mas não perde do Guarani do Paraguai. E quando terminou, ele falava assim, chupa Corinthians. Aqui não. E falava para o cara do Guarani do Paraguai, tá pensando que aqui é Corinthians? Isso aqui é América. Entendeu? E você acha que o recadinho do Marcos foi para o Corinthians? É bem possível. É bem possível que ele tenha ser referido a essa equipe. E o Marcão, ele sempre dá a zoada dele, né? Ele é muito legal. O Marcão... Ele se zoa também. Se zoa. Ele quando perde, ele posta. Ele quando ganha, ele posta. Ele virou um personagem. Ele põe lá, chupa Marcos. Igual alguns. Ele faz mesmo. Certo. Quando ele toma na pancada, quando a coisa que ele está torcendo não bate, ele fala, e a vida é sangue. Eu acho legal. Agora, é aquela história. Tem que comemorar. Ganhou taça, tem que comemorar. Esse negócio de peso vai muito do contexto, do momento, daquilo. Eu bato nessa tecla que o Flávio falou de 77, que é uma verdade. Quer dizer, aquele título foi como se fosse uma conquista mundial. Parou. A repercussão nas ruas foi maior do que a conquista do Palmeiras no mundial. Foi, né? Libertador de mundial. É, tudo. Porque, o que acontece? Ele está próximo dos vizinhos que torciam contra. Isso é ótimo, é maravilhoso. O fato de Palmeiras e São Paulo ter muro a muro, isso dá um tempero incrível. Porque tem gente que sobe no muro e grita, vocês não são de nada, e vice-versa. E há 10 anos atrás era diferente. Era diferente. O time do Corinthians tinha um apelido de faz o Merri. É isso aí. Aí ganha 77. E o Marcos botou o Abel, ele não está falando do Palmeiras, ele está falando só do Abel, individualmente, que ganhou o seu terceiro título sul-americano. E o Corinthians, que ele está se referindo, tem dois. Tem uma Libertadores e uma Recopa. Ele falou da Recopa aí. Aí ele pode falar do Mundial, que ele está se referindo. E aquele negócio do chat, é o chupa pilhado, sim. Por quê? Já fui muito crítico do Abel Ferreira. Não é o meu estilo de jogo favorito. Mas tem que aturar o cara. O cara é campeão de novo. O cara, em um ano e meio, já tem quatro títulos pelo Palmeiras. E eu vou falar o seguinte. Já entrou para o rol dos cinco treinadores que têm mais títulos na história do clube. E eu já quero começar o bate-pronto com uma polêmica. Porque, ó, eu acho que o Abel Ferreira pode, sim, já brigar pelo pocho de principal treinador da história do Palmeiras, hein? Porque eu estava vendo aqui os treinadores que têm mais títulos que o Abel Ferreira. Wanderlei Luxemburgo. Só que o Wanderlei Luxemburgo, ele tem cinco campeonatos paulistas. E tem dois brasileiros. E um Rio-São Paulo. Me desculpa, duas libertadores para mim já batem isso aí. Ainda tem a Copa do Brasil. Agora a Recopa Sul-Americana. Eu acho que o Abel Ferreira já está nessa briga para ser o principal treinador da história do Palmeiras. E eu digo, por mim, para mim já é. Se o cara tem duas libertadores e quatro títulos no total, para mim essas duas libertadores têm um peso muito grande. Bruno, Flávio Prado, Wanderlei, Nilson. Vocês concordam ou não? Está cedo demais para dar esse posto para o Abel Ferreira. Antes de mais nada, eu acho ótimo quando o cara afina. Afinou, colheu, está bom. Não, não, não. Afinar é não assumir. Afinar é não assumir. Encolheu, pediu pinico, está bom. Eu já falei. Não, não, pediu pinico, está bom. Agora, o estilo dele é o meu favorito. O senhor me desculpe. É uma mozinha para trás, baixa a cabeça. Mas quem não assume? Eu acho isso legal. Para mim, quem não assume que é frouxo. Eu acho legal. Afinou, afinou, eu já fico feliz. Seria afinar se eu chegasse aqui e falasse ou eu falei que o Abel Ferreira estava melhorando, eu falei que ele estava se recuperando. Não, eu falei chupa pilhado. Afinou, está bom. Porque eu critiquei o cara. Está certo. Agora, está bom. Então, eu vou perguntar para você, professor. Você tem personalidade para falar. É o principal treinador já da história do Palmeiras? Porque provocar é mole. Eu quero ver você falar a sua opinião. Cara, dá para você considerar, sim. Dá para você considerar. Eu concordo com isso. De duas libertadores, elas valem mais que qualquer outra coisa. E é muito difícil também, quando você está no foco da questão ali em cima, você perceber o tamanho do que está acontecendo. Parece que isso vai acontecer toda hora e não vai. O Bruno fala muito sobre isso. Aquele período do Flamengo de seis meses, parecia que ia durar para sempre. Não durou. Então, você não consegue dimensionar o que está acontecendo. O que está acontecendo com o Palmeiras é um momento de brilho. É um momento fantástico. É um momento que se chamar de terceira academia daqui para frente. Não pela bola. Não pela bola. Mas se chamar de terceira academia, não vai ser um absurdo. O Palmeiras está ganhando tudo. É um negócio espetacular. Oito finais. Primeiro, já chegar a oito finais já é grandioso. Em um ano e meio. É, isso. E você ganha quatro desses títulos. E não é qualquer título, pô. Não tem título ruim. O de ontem, dois jogos. Está ok. Vai um pouco mais. Mas era do jogo. Agora, duas libertadores. Uma Copa do Brasil é uma coisa rara. É muito difícil de alguém repetir isso. Como é muito difícil de alguém repetir a bola que o Jorge Jesus fez. Então, você fica refém disso. Então, o palmeirense tem que curtir muito, aproveitar muito, porque não vai durar para sempre. Não vai. Então, é um momento de brilho. E acho que hoje, talvez, tenha alguma discussão sobre isso. Mas daqui a, sei lá, sete, oito, dez anos, quando o Abel já foi embora e tal, os caras vão dizer, é, realmente, acho que ele era o melhor mesmo assim. Em que pese, alguns títulos, eles parecem nada, se você olhar pela ótica de hoje. Então, você fala assim, ah, o Corinthians foi campeão de 77. O Corinthians, quebrando um tabu de 24 anos. Para mim, esse é o maior título da história do Corinthians. Eu não estou nem em campeonato paulista. Hoje. Mas naquela época, mudou a história do time. Mudou. Como, para mim, entra o campeonato mundial que ele ganha do Chelsea. E a final de 77, para mim, o gol mais importante da história do Corinthians é do Basile em 77. É, aí chega a ser a conclusão que você realmente é maluco. Como título do... Você falar que um paulista vale mais que um mundial... Aquele valeu. Aquele valeu. Aquele valeu. Não, não, mas você ganhou. Aquele valeu. Aquele valeu. É o contexto da época. Eu sei que eu não sei o título da época, mas o título mundial... Não, não, não. É o título, é o ápice de um clube brasileiro. Mas mudou a história do clube. O Corinthians estava numa situação que é desacreditado, 24 anos... Mudou a história. Eu falei até para você, até o jornal, aquele jornal Corde Rosa lá do Rio, ele deu manchete quando o Corinthians ganhou o campeonato paulista. Como o Palmeiras, quando o Luxemburgo quebra o tabu, é 92 ou 92? 93. 93. Ele para a cidade. O Palmeiras estava na fila, o Palmeiras ainda estava refém da saída do Ademir da Guia nos anos 70. Então foi um título, aquele título assim que quebra tabu, né? Esses títulos eles são diferenciados. Agora, se você, olhar friamente, não se compara um mundial com o paulista e não se compara duas libertadoras com o campeonato paulista e esse que o Luxemburgo ganhou. Ó, vou passar para vocês três porque o que eu falo é o seguinte, ele tem duas libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana em um ano e meio, gente. A gente tem que ter isso como parâmetro também. Quanto tempo ficaram os outros treinadores, alguns até foram e voltaram para conquistar esses títulos. O Abel Ferreira e outra coisa que eu falei no Canelada de ontem. a personalidade desse cara. Porque a gente sabe que tem treinador, a grande maioria e a gente mesmo defende, que faz um grande trabalho, sai do clube. Aconteceu isso com o Jorge Jesus. Aconteceu isso com o Cuca no Atlético Mineiro. Por quê? Porque sai por cima. E o Abel não. O Abel ficou e continuou conquistando, cara. É muito difícil isso. Sim, eu gosto muito do Abel assim, do jeito dele mesmo. E o que eu gosto de personalidade dele é que ele é criticado e responde e dá pancada. Eu acho que se eu fosse treinador eu ia responder muito as pancadas. Eu acho que eu teria que... Eu acho que eu ia demorar para dar entrevista que eu ia ter que, ó, sentar aí e relaxar. Eu seguramente não daria entrevista. Eu mandaria o meu auxiliar. Como é que chama o do Abel? O João de Deus lá. Não, esse é do Jorge Jesus. Eu mandava sempre o meu João de Deus. Eu acho que eu ia demorar. Iam reclamar porque eu ia demorar mas eu ia demorar porque se fosse na hora a entrevista ia ser um pouco tumultuada. Então, é melhor esperar. Calma. E eu gosto que o Abel responda. Eu não gosto do treinador que, assim, ele é criticado às vezes injustamente e ele não coloca a posição dele. Porque aí ele é engolido pela própria imprensa, pela torcida. Então, o Abel responde. Então, você pode criticar e muitas vezes com razão mas ele dá o lado dele. Ele responde. Ele assume algumas vezes que ele errou, exagerou na reclamação com a arbitragem. Ele não erra sempre porque a arbitragem é muito ruim. Um jogo que ele ficou muito bravo e que ele tinha toda a razão contra o Atlético Mineiro no Brasileiro. Uma expulsão bizarra do Patrick de Paula ali. Ele ficou muito bravo, foi expulso e com toda a razão. Ali ele tinha que ficar muito bravo mesmo. Mas essa discussão ela já é válida sim. Os palmeirenses, acho que tem muitos que vão dizer que o Abel é o maior e vai no critério de cada um. Eu considero, e eu não sou palmeirense, o Luxemburgo. Porque foram os times que eu mais gostei de ver jogar do Palmeiras. Muito vencedor e foram os times que eu mais gostei de ver. Então, se eu fosse votar eu votaria no Luxemburgo. Mas o Abel está sim nessa discussão, sem dúvida. Dos que eu vi, eu vi década de 90 pra cá só tem ele, o Felipão e o Luxemburgo. Não tem mais ninguém que chega nem perto disso aí. Aí você pega lá o Oswaldo Brandão, mais atrás e outros treinadores. E uma coisa que até de time grande, a gente costuma dizer quando o time grande tá mal, nossa, isso é anormal, é um time muito grande. Não, o anormal é quando tá bem. Você pode pegar a história inteira. Eu vi do Palmeiras, como eu falei, década de 90 pra cá. O Palmeiras de 2002 a 2014 era uma coisa horrorosa. Era uma coisa, assim, tem jogadores que passaram pelo Palmeiras que você não acredita. Você fala, como é que esse cara jogou no Palmeiras? Caiu duas vezes, quase caiu a terceira. Esses momentos, assim, de ganhar muita coisa, eles são exceções, inclusive, pro clube grande. Então, o Abel faz parte de um momento de exceção, então ele tá nesse bolo. Entre os quatro, cinco primeiros, eu não tenho a menor dúvida que ele tá. Isso aí, indiscutível. E provavelmente tá entre os três. E pra muitos ele é o melhor. Eu votaria no Lucha, mas... Nilção e Vanderlei. Vocês viram quase todos. Eu vou ler aqui pra vocês. Vanderlei no Xemburgo. São oito títulos. Dois brasileiros, cinco paulistas e um Rio-São Paulo. Aí você tem o Brandão, Oswaldo Brandão. Sete títulos. Três brasileiros e... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro. E quatro paulistas. E você tem aqui o Luiz Felipe Escolar. Luiz Felipe Escolar e pra mim é o que tem títulos de mais peso junto aí com o Abel Ferreira. Porque ele tem uma Libertadores, duas Copas do Brasil, um brasileiro, um Rio-São Paulo e uma Mercosul. Sim. Porque eu acho que em termos de peso de título, cara, o Abel já passou todo mundo. Se fosse uma classificação desses três nomes que você deu aí, a gente pudesse colocar dentro de um outro contexto, o Abel iria pra Libertadores. Estaria entre os quatro. nesse grupo aí. Vai direto pra Libertadores. E pronto, ele já conquistou o espaço dele na história. Você abriu dizendo... Eu mesmo estou falando chupa pilhada, se eu falar na verdade. Eu sou obrigado a aturar e tal. Aturar acho que é um pouco forte, Asmar, porque dá aquela impressão de sofrimento, de excesso de tolerância. Reconhecer, é verdade. É, de não reconhecer. Mas ele está ganhando, isso é ótimo. Em alguns momentos o Palmeiras joga bem, ganha, não joga bem, ganha, erguetaça é maravilhoso. Mas eu acho que, já sei se já falaram aqui, só vou repetir em alguma coisa. O contexto é muito importante. O momento é muito importante. Ah, mas esse tem peso A, esse tem peso B. Depende, se o contexto fosse diferente, a gente podia ter uma inversão aí. o paulista do Flávio Prado, naquele momento, parou o país, entendeu? É negro torcendo contra, porque queria que a fila permanecesse. Ele falou que o dois dias interditado. Entendeu? Então, é o grande contra o pequeno, é o Vasco da Gama contra o São Caetano, o Brasil todo torcendo por São Caetano, e só o Vasco com o Vasco. Com o Flamengo é assim, com o Palmeiras é assim, e com o Atlético é assim. Então, vai muito do contexto. Agora, é inegável que quando você olha os números, você põe nesse pacote que você colocou aí, que é justo, eu acho. Tem em Luxemburgo, poxa, jogou demais. Era mais ou menos o tipo do Flamengo, Asmar, você é jovem, você é um ninfeto. Entendeu? Agora, eu queria dizer o seguinte, mas era mais ou menos o que fazia com o Flamengo do Jesus. A gente parava para assistir. Do Palmeiras, na verdade, com o Roberto Carlos, aqueles caras, e tem outra coisa, né? Tinha a Crefisa daquele momento, que era a Parmalat, que pagava em dólar para os caras no pacotinho. Então, é um outro momento. Agora, é para curtir. Ganhou a Recopa, ah, mas ganhou a de quem? Não, ganhou do Atlético, que está colocando a cabeça para fora aí. É importante, tem que comemorar. Título, tem que comemorar. Nós estamos xingados aqui, outro dia, que nós fizemos um programa, dizendo que, ah, mas essa taça não tem que... Não, tem taça, tem que comemorar. Porque é isso, aí chega na hora, ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou aquilo, você só contou taça aí. É isso, tem a lista. Então, e alguns não dão valor para a taça. Ganhar paulista é importante. Ah, é campeonatozinho, Flávio Prado, mas a taça conta na hora da computagem aí. E aí